Olá, gurias e gurizes! Tudo bem? Então eu venho falar de um produto que eu estou usando no meu cabelo há muito tempo. E aí eu recebia muitas perguntas assim, Morgana, o que tu faz para o teu cabelo ficar sempre assim pretinho, ficar sempre brilhoso? O que tu faz? Tu pinta ele direto? Como é que é que funciona? Então, geralmente no verão eu tonalizo o meu cabelo de preto porque por causa do sol ele dá uma desbotada na parte de cima, assim, é normal. Então eu acho, sabe, fica meio feio. Eu tonalizo ele de preto. Só que assim eu tenho que manter essa cor. E daí, gente, eu uso algumas máscaras para cabelo que eu já falei aqui no canal, já fiz vídeo, continuo usando. As máscaras da Ock são maravilhosas, eu vou intercalando e tudo certo. Só que tem um produto que eu preciso usar direto para manter o meu cabelo desse jeito. E daí eu ia tonalizar o meu cabelo. Eu não tonalizei ainda, gente, faz meses que eu não tonalizei. E eu vou esperar eu gravar o vídeo para depois, então, tonalizar para mostrar para vocês que realmente segura a cor do cabelo. Eu estou usando essa máscara aqui. É a Black Hair da Delago. Este produto, gente, é produzido aqui no Sul. Então vai ser um pouco difícil de encontrar ele para vender por aí, tá? É uma máscara de hidratação. Só que ela vai proteger a cor do meu cabelo. Ela vai deixar mais intenso esse preto. Ela vai deixar, como eu costumo a falar, aquele aspecto, assim, de cabelo preto espelhado. É assim que eu gosto que o meu cabelo fique, tá? Eu esperei para fazer esse vídeo porque, assim, ó. Como eu vendo esse produto, tem uma burocracia toda aí no meio. E aí eu tive que esperar. Mas eu estava louca para mostrar para vocês. Olha, gente, a cor dela. Tudo de bom. Eu vou passar ela aqui na mão. Ela é bem pretona, gente. Olha só. E daí, assim, ó. Ela fica no cabelo. Aí, quando a gente estira no chuveiro, o chão, assim, fica todo com aquela água escura. É como se eu tivesse pintado o cabelo. Fica mais ou menos assim. A unha também ficou um pouco escurecida. Eu nem fiz a minha unha. Olha, gente, queimei a minha mão, ó. Nem reparem, tá? Eu nem fiz a minha unha para mostrar para vocês que ela fica escurinha porque eu fico mexendo no cabelo. E aí fica escura, tá? Mas tudo bem. Como que eu uso a máscara? Vou limpar aqui a minha mão. Gente, eu uso a máscara uma vez por semana, tá? Eu lavo meu cabelo normal, com meu shampoo normal. E aí eu aplico a máscara nos fios, enluvando, né? Aquela coisa toda. E deixo ela nos cabelos por 10 minutos. Retiro a máscara. Eu vou finalizar secando, passando o secador. E aí fazendo uma escova ou então fazendo uma chapinha, né? Pranchando o cabelo. Ela não vai pesar no meu fio. Não deixa o meu fio com aspecto oleoso. Até ontem eu fiz a aplicação da máscara novamente nos cabelos. E tá assim. Gente, parece que eu pintei o fio, tá? Mas eu não pintei, não. Eu ainda vou pintar. Eu tô com a tinta guardadinha ali. Não fiz a aplicação para poder fazer o vídeo e mostrar logo essa máscara para vocês. Que eu queria muito fazer isso há muito tempo. Então, deixa um cheiro bem suave no cabelo. Vem 250ml aqui no frasco. Frasquinho assim de pump. Show de bola de usar. E daí, essa marca, essa empresa, tem uma tecnologia que é muito interessante. Tem produtos para salão, como o kit de progressiva que eu também vendo, mas que eu ainda vou fazer vídeo. Não tem progressiva no cabelo. E daí, como é produto para salão, eles desenvolveram uma técnica no frasco que ele não suja, ele não fica manchado. Então, manchei todo o meu frasquinho de preto, vou lá, passo um paninho, lavo, ele fica branquinho de novo. Mas, tem um porém, muito legal esse porém. Essa máscara aqui é para cabelo preto, só que ela não tem só para cabelo preto. Tem para cabelo loiro, para cabelo com luzes, para não deixar amarelado, para deixar um pouco mais platinado. Tem para cabelos avermelhados também, para intensificar a cor. Tem para cabelos castanhos e tem uma máscara assim, que é para todos os tipos de cabelos. Eu não tenho todas elas aqui, mas eu vou ter, tá gente? Vou mostrar para vocês uma por uma. Mas eu queria muito mostrar a minha pretinha, porque ela está me fazendo, assim, gente, muito feliz com o meu cabelo. E o cabelo fica super solto, né? Como eu mostrei para vocês, com um balanço legal, um brilho, parece um espelho. E daí é o seguinte, quem tem interesse de comprar esse produto, quem já comprou comigo o creme dos seios, eu vendo do mesmo jeitinho, tá? Eu vendo por depósito, faço a entrega por correio, tranquilo. Quem quer um orçamento, manda um e-mail ou me chame no inbox, na fanpage, manda o CEP. Eu faço um orçamento sem compromissos nenhum. Gente, o vídeo era esse e eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu devo estar com a voz um pouco trancada ainda por causa dessa gripe, que não me deixa em paz. Mas tudo bem, eu sei que vocês entendem. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.